Seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo a mais um vídeo. Obrigada por estar me assistindo, muito obrigada. Seja bem-vindo, como sempre, aqui, todo mundo é bem-vindo. Seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo a mais um vídeo. A mais um vídeo. Graças por ver-me, muitas graças. Graças, graças. Welcome back to my channel. Welcome back. Thanks for watching. Thank you, thank you. E no vídeo de hoje, estourar balões, balões, light up balões. Balão, balão, balão. Pra falar a verdade, eu não sei o tamanho. Mas eu vou estourar esse negócio. Eu acho que é doze. Se não é doze, é nove. E no vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo. Como sempre. Sempre, sempre. Com globos, 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 globos. E de verdade, não sei. E de verdade, não sei, não sei, tamanho, não sei, não hábola aqui. Não hábola. Eu creio que é doze. Doze, tamanho doze. Eu creio. Se não, não sei. Se não, não é doze. Tapa, não é doze. Ou doze. E aí, uma cosita. Diferente. Muito diferente. Mirá. Cobos, com vocês. Com vocês. Vamos abrir. Vamos abrir. No vídeo de hoje, POPPING LIGHT UP BALLONS Size, eu não sei Acho que é 12 ou 9 E esse balão tem uma luzinha dentro, gente, olha Quando eu tirar esse papel, ela vai acender, eu creio Olha, gente Tá piscando, ó Deixa eu ligar aqui pra ver se vai ficar melhor Fazer um teste, teste, teste Eu fico com dó de explodir tão bonitinha, olha, gente O dó, que dó de estourar ela Olha, gente Vai falar que não dá dó Olha o dó, que dó 1-800-61022 E aí 5-800-7102 Canteilidade É 1-800-8212 Tempa E aí E aí Tá crescendo esse negócio. Ah! Merda! Ó! Ficou luzinha. Azulzinha, vermelhinha, verdinha. E aí, melhor com a luz ou sem a luz? Diferente. O que vocês acham? Olha, leleizinha. Legal, né? Diferente, vai. Ó! Bem diferente, ó. Ó, gente, ó. Vou estudar outra. A dúvida que não quer calar com luz ou sem luz? E aí? Melhor com ou sem? Bom, eu acho. Eu acho. Posso pôr a outra? Aí a outra também vai... Ah, já sei. Olha, gente, o que eu vou fazer? Vou pegar essa luzinha e vou colocar dentro dessa aqui. Será que vai? Será que vai? Acho que vai. Fazendo merda. Foi. Olha, gente. Ó. Duas luzinhas piscando. Duas, duas. 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 E... Olha só agora. Ui. Ui. Cadê a outra? Ah, tá aqui? Ah, tá aqui? Ah, tá aqui. As duas, ó. manchei esse negócio. Mole城. Ah... X-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Vou te ligar Vou te ligar Vou acender Pra você ver a explosão melhor A explosão 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 A explosão